O blackout foi por volta das 20 horas neste domingo, deixando o município de Pato Branco às escuras por alguns minutos. O município de Vitorino também foi afetado. Segundo o gerente da Copel, Joel Luca, o problema foi rapidamente identificado pelos técnicos. Aconteceu devido a um problema que um animal adentrou, a subestação da Copel. A subestação é onde é feita toda a distribuição para toda a cidade, alguns locais também rurais. E aconteceu que esse animal adentrou a subestação, um porco espinho, para ser mais preciso, e causou um curto. Então, saiu até umas labaredas de fogo ali, a gente chama de arco elétrico, e provocou desligamento. E por precaução, nós temos um sistema que, quando acontece algum acidente, ele se desliga, para que os acidentes não sejam piores ainda e cause algumas vítimas. A Central de Energia Elétrica da Copel, em Pato Branco, é responsável pelo abastecimento de vários municípios aqui da região. Aqui chegam 138 mil volts para serem, depois, regulados e redistribuídos para a cidade de Pato Branco e para os municípios da região. O pequeno problema, ou grande problema, gerado pelo Ouriço, teve reflexos na cidade e no campo. Os moradores de Pato Branco se manifestaram pelas redes sociais, dizendo que viram clarão no céu, na região do bairro Bortote, onde está a subestação da Copel. O blackout foi geral na cidade e no interior, como testemunhou o seu Claudino Pagno, agricultor na comunidade de São Caetano. Ele e a esposa estavam trabalhando na Ordenha do Leite, quando a energia caiu. Nós estávamos tirando o leite lá, ficou de parar, né? Não tem o que fazer. Sempre dá um transtorno. Dá. Mas voltou logo a energia? Voltou logo. Aí deu para terminar a Ordenha? Sim. E o senhor soube o que aconteceu? Eu soube por rádio hoje. O que o senhor soube? Um porco nisso, né? Tem muito lá no interior? Tem, me julgaram todos os meus cachorros lá também. Quer dizer que aqui ele se deu mal, né? Se deu mal, claro, né? O gerente da Copel aproveitou a oportunidade para alertar sobre os riscos de acidente com energia elétrica. Amanhã, teremos em Pato Branco uma peça de teatro no Caique do Planalto, para falar sobre cuidados para evitar acidentes. É um grupo de teatro contratado, né? Para chamar mais a atenção das crianças, mas o importante é levar a mensagem da prevenção de acidentes. Para chamar mais a atenção das crianças, mas o importante é levar a mensagem da prevenção de acidentes.